Era quase meia-noite do dia 19 de janeiro, quando eu e minha esposa chegamos aqui, bem aqui nesse local, vindo do aeroporto, trazendo algumas poucas bagagens, com o desejo de iniciarmos uma nova vida aqui, a gente vindo de Macapá, eu sendo mineiro e a minha esposa sendo paraense, e nós nos encontramos lá em Macapá, mas eu sempre tive o desejo de vir morar aqui em Curitiba. Viemos aqui para um pensionato, até a gente encontrar a nossa casa, encontrar um local para alugar, um cantinho para a gente iniciar a nossa vida, mas de imediato, nos primeiros 20 dias, a gente residiu aqui no bairro Boa Vista, e é por isso que hoje eu venho aqui fazer essa caminhada, tanto pelo bairro Boa Vista, quanto pelo bairro Bacacheri, e convido você a me acompanhar. Então, se você está planejando vir e residir em Curitiba, ou se você já mora aqui na capital paranaense, está em busca de um novo lugar para residir, está em busca de um novo imóvel, de repente com mais espaço, fique comigo até o final do vídeo, pois eu vou fazer essa caminhada por aqui, por esses dois bairros, mostrar um pouco dos cenários que você vai encontrar por aqui, e passar, de repente, informações que podem ser muito úteis para você. E também quero contar para vocês um pouco de duas histórias que eu sempre comento com alguém quando eu conheço. Aqui em Curitiba, eu costumo dizer que eu sou um mineiro muito azarado e também uma pessoa muito ruim de mira. Então, se você quer conhecer um pouco dessas duas histórias, um pouco, vamos dizer assim, engraçada, fique comigo até o final do vídeo, que eu vou levar vocês por esse passeio, aqui nos dois bairros de Curitiba, e também bater um papo com vocês, falar um pouco de como foi a minha vinda, junto com minha esposa, aqui para Curitiba. É isso aí, pessoal. Vamos aproveitar esse domingo de sol e sair para mais uma caminhada aqui pelos bairros de Curitiba. Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam tendo um excelente domingo aqui em Curitiba. Dia de sol, depois de semanas de tempo nublado, chuvoso e temperatura amena, sair aqui para dar uma caminhada e apresentar para vocês um pouco desses dois bairros, o Boa Vista e o Bacacheri. Então, hoje, eu vou aqui dar uma caminhada, mostrar os pontos mais interessantes. Tracei uma rota aqui, de maneira aleatória, passando por algum dos pontos que eu julgo mais interessantes, mostrar para vocês. Então, espero que vocês gostem do vídeo, me acompanhem até o final. para você aí, colega curitibano também, que hoje, nesse domingo, deve estar aproveitando o sol tão esperado aí durante tantos dias. Finalmente, ele deu as caras e agora muita gente aí caminhando, passeando pelos parques, praças e aproveitando esse tão aguardado domingo de sol. Então, é isso, pessoal. Estou aqui, acabei de descer do terminal Boa Vista e inicio aqui a minha caminhada pela Avenida Paraná. Estou indo aqui no sentido centro, pela Avenida Paraná e depois iniciarei minha caminhada aí por outras vias, por outras ruas, parques e praças desses dois bairros aqui excelentes. Bom, aqui já estou quase no final aqui da parte da Avenida Paraná, entre os bairros Boa Vista e Bacacheri. Logo à frente, já inicia o bairro Cabral. Então, aqui, bem aqui em frente, já vou virar à direita e iniciar aqui a caminhada por outras partes aqui do bairro, indo em direção ao Boa Vista. Aqui é a Avenida Paraná, desse lado direito é o bairro Boa Vista, do lado esquerdo é o bairro Bacacheri e seguindo adiante, você passa pelo bairro Cabral, Juvevê e vai em direção ao centro de Curitiba. Essa daqui é a rua João Guibur, que é uma das vias rápidas que corre paralelo à Avenida Paraná. Então, para quem reside aqui no Boa Vista e no Bacacheri quiser se locomover de maneira rápida para o centro de Curitiba, essa é uma das melhores opções. e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal. Esse aqui é o Bosque Martinho Lútero, bosque bem pequeninho, mas muito bacana, super agradável. Especialmente hoje, nesse dia com sol, tempo claro aqui em Curitiba, uma brisa bem fresquinha soprando. É uma excelente opção para você vir, passar algumas horas, distrair um pouco. Então, se você mora aqui por perto, vale a pena vir aqui, tirar um tempinho. Espero que, se você fizer essa visita, também tenha sorte de pegar um tempo excelente, como está fazendo hoje. Para mim já está um pouco calor, a temperatura está por volta de uns 24 graus e já estou sentindo bastante calor. Para mim, que sou uma pessoa super calorenta, que gosta de um clima mais frio, já está bem calor. Mas é isso. Vou continuar aqui a caminhada, procurando mostrar esses pontos interessantes aqui nos dois bairros, Boa Vista e Bacacheri. Espero que vocês estejam gostando dessa caminhada e que me acompanhem até o fim. E o vídeo vai trazer para vocês a imagem dos pontos mais interessantes e informações bastante úteis para você que pretende, de repente, morar em nenhum desses dois bairros. Ou, pelo menos, dar uma caminhada por aqui também e conhecer esse cantinho aqui de Curitiba. Pretendo caminhar por volta de uns 20 quilômetros. Eu vou deixar o mapa do Strava, toda essa minha caminhada, o roteiro que eu vou fazer, aqui na descrição do vídeo. Então, de repente, se você também quiser explorar essa rota que eu vou percorrer, tem aí também mais essa ferramenta bastante útil. E é isso aí. Vamos continuar a caminhada. E bem, aqui tem um portãozinho que dá para você sair direto para a Rua Holanda, que é uma das principais ruas aqui dessa parte do Boa Vista. Então, vamos lá. Bem ali naquele ponto tem uma árvore com uns frutos engraçados, bastante colorido. Para quem não conhece, os bairros Boa Vista e Ibacaxeri são bairros ainda bastante residenciais, com muitas casas, com quintais grandes. Alguns pontos com prédios, alguns pontos com prédios, mas a maioria são casas. E tem também alguns pequenos pontos comerciais. Poderíamos dizer assim, pequenos centros comerciais. São alguns locais desses dois bairros, onde você encontra diversos pontos comerciais juntos. Então, no geral, a característica principal desses dois bairros é que eles são bairros residenciais e são bastante tranquilos, com excelente localização. Por isso, eu acredito que são dois excelentes bairros para ser opção para quem pretende vir para Curitiba, como eu disse. E também para quem já mora em Curitiba, mas está procurando uma nova opção de moradia. Então, é por isso que, como residente em Curitiba há quase três anos, eu realmente recomendo esses dois bairros. Se você está em busca de um imóvel, seja para comprar ou para alugar, eu sugiro que você faça uma pesquisa por esses dois bairros. Uma das coisas que mais me encantam aqui em Curitiba é que você observa que, tanto as residências mais simples, quanto as mais luxuosas, vamos dizer assim, você vê um cuidado que as pessoas têm pelo seu ambiente, pelo local onde moram. Você vê, na sua grande maioria, quintais bem cuidados, a frente da rua bem limpa. É claro que, infelizmente, existem as exceções, mas, no geral, você caminhando por Curitiba, pelos diversos bairros, você vê isso, as pessoas tendo um cuidado, um zelo pelo seu ambiente, há um senso de comunidade, né? Você observa que as pessoas agem de modo a cuidar pelo seu ambiente. Então, isso valoriza, isso torna mais agradável o bairro, o quarteirão. Então, isso é uma das coisas que mais me encantam em Curitiba. Como eu disse, é claro que tem as exceções, tem pessoas que, mesmo daqui, né, de Curitiba, ou pessoas que vêm de fora, alguns deles, que não têm esse compromisso, né, que não têm esse cuidado. Mas é isso, no geral, é esse ambiente que você vai encontrar aqui, por exemplo, no bairro Boa Vista e no Bacaxeri. Por isso que eu decidi aqui fazer esse vídeo, mostrar esses dois bairros. Além do que, quando eu e minha esposa viemos de mudança pra cá, o primeiro bairro, assim, onde a gente residiu por alguns dias, que a gente teve contato com o que seria residir aqui em Curitiba, o primeiro local onde a gente morou foi aqui no bairro Boa Vista. A gente morou por 20 dias num pensionato, até encontrarmos um local em definitivo para alugarmos. E foi quando a gente passou a residir no bairro Santa Cândida. Mas tanto o bairro Boa Vista quanto o Bacaxeri tem um papel importante na história, né, pra mim e da minha esposa, como moradores aqui em Curitiba. Foram os primeiros ambientes onde a gente circulou, onde a gente começou a nossa exploração. Nos 20 dias que a gente residiu nesse pensionato, a gente conheceu ali alguns pontos, visitou alguns pontos comerciais e começamos a, né, nos ambientarmos em como seria ser um residente aqui de Curitiba. Aqui eu tô caminhando pela rua Santo Celestino Coleto, que é uma parte do bairro Boa Vista que eu ainda nunca tinha visitado. É, uma parte já quase perto do bairro Barreirinha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Como eu disse, com relação à limpeza, sempre há alguma exceção, né? Sempre há aqueles que não têm cuidado com o seu ambiente e suja tudo em volta. Passando aqui na rua Vicente de Aeronaso, bem próximo ao leito do rio Bacacheri. Acabei de ver ali aquele monte de sujeira e a poucos metros a caçamba de lixo, tanto lixo orgânico e lixo reciclável. A poucos metros, mas sempre há alguém que ignora tudo isso e joga em qualquer lugar. Dar uma hidratada aqui e comer alguma coisa porque já são cerca de duas horas caminhando e sol quente. Já tá dando a hora do almoço. Dar uma reforçada aqui. Dizinho de limão. Dizinho de limão. Tá muito calor hoje. Mas não podemos reclamar, né? Aí ó, escola Forrest Gump. Pra quem não conhece o filme Forrest Gump, contador de história, vale a pena assistir. Agora que eu comi alguma coisa ali, uma bolachinha. Deu uma energizada. Continuo aqui na minha caminhada. Estou indo em direção à rua Fernando de Noronha. E logo depois vou caminhar em direção à Avenida Paraná. Essa aqui é a rua Fernando de Noronha. Eu já mostrei ela no meu vídeo sobre o bairro Santa Cândida. Então não vou mostrar muita coisa aqui. E também recomendo pra você assistir o vídeo sobre o bairro Santa Cândida. Eu vou deixar o card no final desse vídeo. E eu super recomendo você também assistir. Porque o Santa Cândida também é um dos melhores bairros aqui de Curitiba pra residir. Pra quem está procurando oportunidades de aluguéis mais em conta. Um bairro com custo de vida mais acessível. Super tranquilo. O Santa Cândida é essa a opção. Então por isso eu recomendo você também a assistir esse vídeo. Aqui eu já estou chegando novamente na Avenida Paraná. O ponto onde encontra a Rua Fernando de Noronha e a Avenida Paraná. Bem próximo à Rua da Cidadania Regional Boa Vista. Aqui na Rua Fernando de Noronha há a divisão. Daqui pra lá de cá é o Bacaxeri e de cá é a Boa Vista. Essa aqui é a Rua da Cidadania regional de Boa Vista. Que atende aqui o bairro Boa Vista, Bacaxeri e aqui outras cercanias como Santa Cândida. Esse aqui é um complexo com diversos serviços públicos. Pra atender as demandas dos cidadãos, dos moradores aqui da região. Tem um estande da Coppel, Sanepar, o Cine, questão de emprego né. Um estande aqui do Cartão Transporte. Entre outros serviços de necessidade aí pra os moradores da região. Além de oferecer diversos serviços importantíssimos pra população. Essa área aqui da Rua da Cidadania. É uma área com Wi-Fi livre né. Wi-Fi gratuito que a Prefeitura de Curitiba disponibiliza em alguns pontos. Então isso facilita também a chegada das pessoas pra atendimento. Fica fácil de repente chamar um Uber, acessar algum site. E o complexo aqui fica aberto de segunda a sexta no horário comercial. E também tem alguns serviços que atendem no sábado até a uma da tarde mais ou menos. Hoje é domingo, tá tudo fechado. Mas dia de semana tem sempre muita gente aqui em busca dos serviços disponibilizados aqui pros moradores. Aqui bem próximo a Rua da Cidadania também fica a UPA. A UPA Boa Vista. Que é a unidade de pronto atendimento. Que atende aqui o bairro. Também o Boa Vista, Abacaxiri. Aqui novamente estou caminhando pela Rua João Guibur, passando aqui próximo a um condomínio conhecido como Condomínio Cassiopeia. Essa aqui é a Rua José Merri, que é a rua onde minha esposa moramos aqui uns 20 dias aqui no bairro Boa Vista. A gente morou numa parte mais em cima, aqui é o final dela, onde localiza aqui esse condomínio. Bastante blocos de apartamentos, seguindo o mesmo estilo. Bem aqui perto tem uma padaria, onde eu e minha esposa costumávamos vir tomar nosso café da manhã. Nesses 20 dias que a gente ficou morando aqui no pensionato, aqui no bairro Boa Vista. Então aqui é uma parte do bairro bastante familiar para a gente. Foi os primeiros locais que a gente começou a explorar aqui. Essa daqui ó, Panificadora São Lucas Confeitaria. Nesse local que a gente vinha tomar nosso café da manhã. Pensei em passar e em tomar um café para relembrar os dias que a gente morou por aqui. Mas eu já estou um pouco atrasado no meu cronograma aqui. Na minha meta de caminhar entre os dois bairros. Então vou deixar para uma outra ocasião. Aqui fica bem próximo do aeroporto do Bacacheri. E isso restringe um pouco os voos com drones. Eu queria pegar mais algumas imagens aéreas aqui dos dois bairros. Mas em diversas áreas aqui é proibido fazer voo com drone. A não ser que você peça uma autorização no site da ANAC. Você apresente seu plano de voo. Mas eu não tive tempo de preparar isso. Então serão só algumas poucas imagens aéreas que eu conseguirei captar para esse vídeo. Você viu aqui agora há pouco. Passou um avião. Também aqui é a rota de pouso e decolagem do aeroporto do Bacacheri. Outra grande vantagem desses dois bairros aqui, para quem não gosta de subir e descer ladeiras, é que tanto Boa Vista quanto Bacacheri, excetuando algumas poucas subidinhas, os dois bairros não têm muitas ladeiras, o que favorece a caminhada, andar de bicicleta. Então, comparado a outros bairros de Curitiba, tanto o Bacacheri quanto Boa Vista são dois bairros bastante planos. Então fica aí essa dica também. Se você quer evitar o sobe e desce aqui de Curitiba, esses dois bairros são excelentes opções. Vou mostrar aqui para vocês uma das opções de comércio aqui no bairro Boa Vista. É uma das unidades da rede Contor de supermercados. Tem aqui uma unidade. Eles têm diversos outros mercados espalhados por toda Curitiba. Então vou mostrar aqui só a fachada dessa unidade aqui no Boa Vista. Bom, para quem já conhece a rede Contor, sabe como é que é. Então essa aqui é apenas mais uma unidade da rede de supermercados. Agora, para quem não conhece a rede Contor, é uma rede de hipermercados. Ou seja, tem uma grande diversidade de produtos. Tem uma gama bastante variada de produtos alimentícios, limpeza, higiene, bebidas. Enfim, trata-se de uma rede de hipermercados aqui. E tem diversas unidades aqui em Curitiba. E essa é a unidade daqui do bairro Boa Vista. Essa aqui é a parte do bairro Boa Vista, que eu acho mais bonita. Tem um aspecto muito aconchegante. As ruas bastante arborizadas. Tudo bastante limpinho. Umas casinhas bem bonitas. E um ambiente bem tranquilo. E foi nessa parte aqui que eu e minha esposa residiu. Quando a gente chegou aqui, bem aqui perto é o local onde ficava o pensionato. Onde a gente residiu nos cerca de 20 dias que a gente morou aqui. Enquanto procurávamos uma casa para alugar. Então esse lugar aqui é bastante especial. Tanto para mim, quanto para minha esposa. Símbolo da nossa chegada aqui em Curitiba. Aqui na Avenida Paraná. Próximo aqui o rio Bacaxeri. E também a entrada do Parque Bacaxeri. Fica uma das unidades do Atacadão. Uma das maiores redes atacadistas do Brasil. E também um dos principais pontos comerciais entre os dois bairros. O Boa Vista e o Bacaxeri. Agora estou aqui no Parque Bacaxeri. Eu já filmei ele em outras ocasiões. Já mostrei em diversos outros vídeos. Então não vou mostrar muita coisa aqui. Já vou passar direto. E iniciar minha caminhada aqui pelo bairro Bacaxeri. Eu já tô aqui. Já tô aqui no Parque Bacaxeri. Eu já tô aqui no Parque Bacaxeri. E aí eu já tô aqui no Parque Bacaxeri. Analizante. Aqui bem perto do Parque Bacacheri, na rua Nicaragua, fica esse museu egípcio. E é um lugar bastante interessante, mas eu não vou mostrar também, porque eu penso em ir mais pra frente, fazer um vídeo sobre alguns dos principais museus aqui de Curitiba. Então fica pra uma outra ocasião, mostrar em maior detalhe essa uma das atrações aqui que fica no bairro Bacacheri. Agora eu tô chegando aqui no lugar bastante interessante, chamado Kadore, aqui também no Bacacheri. É uma área assim com bastante estandes de alimentação, lanchonetes diversas e já vi alguma postagem sobre esse local no Instagram e fazia algum tempo que eu queria visitar. E essa é a primeira vez que eu vou fazer aqui uma visita no local. Vamos ver como é que é, conhecer um pouco do ambiente. Um pouco do ambiente. Agora eu tô indo com bastante e isso foi um pouco de conforto. Vamos me ver como é que eu tô com muita informação. Tenho mais um pouco de conforto que eu vou fazer aqui. Eu tô com muito membro da rua. Gente, eu tô com muito tempo de conforto que ele o meu parquei me導ando até Tá bom. Eu tô com muito tempo para o meu buco. Tem gente aqui. Um pouco de conforto que eu vou fazer aqui. Então tá bom. O meu também tem uma boa hora que eu estou me ter de novo. Falta pouco agora pra concluir Esse roteiro Que eu programei pra caminhar O total era 20km De caminhada Já caminhei cerca de 20km E esses últimos 5 Que faltam é bem pouco Porque como eu disse anteriormente Boa parte aqui do bairro É ocupada pelo aeroporto do Bacaxiri Então falta pouco agora E aí pessoal, se você estiver Acompanhando o vídeo até aqui Agradeço imensamente pela sua atenção Pelo seu apoio Mas se você veio até aqui comigo Com certeza deve estar gostando Do conteúdo Então não esqueça de deixar o seu like De comentar Compartilhar e principalmente Se você ainda não é inscrito no canal Não se esqueça de se inscrever Pois esse seu gesto é muito importante Para que eu continue produzindo Novos conteúdos aqui para o canal Então desde já Agradeço imensamente ao seu apoio Aqui do meu lado direito Já tem um terreno aí Que faz parte da Não sei se da aeronáutica Do exército Enfim É uma área militar Então aqui já começa uma Grande área Onde não Não tem nenhuma residência Só estruturas aí Das forças armadas Então vou contornar Aqui e Passar para o outro lado Do aeroporto do Bacaxiri E continuar mostrando aqui Um pedaços do bairro Agora eu vou contar para vocês Um pouco da história Que eu disse para vocês No início do vídeo Vou falar porque Que quase sempre Quando eu conheço alguém Aqui em Curitiba Principalmente Para descontrair Eu costumo dizer que Eu sou um mineiro Muito azarado E um cara Bastante ruim de mira A primeira história É porque Desde a adolescência Eu sempre quis praticar Trilhas de montanha Camping E caminhadas na natureza E o estado de Minas Gerais Que é onde eu cresci Ele é coberto de montanha Mas a minha região Que é chamada de Triângulo Mineiro Fica ali na região da cidade De Uberaba e Uberlândia A região ali é Praticamente plana Não tem nenhuma montanha Então eu costumo dizer Que o estado de Minas Gerais Todo é coberto de montanha Mas na minha região Não sobrou sequer Uma montanha para mim Então eu costumo dizer Que eu sou Um mineiro azarado Por causa disso Porque o estado De Minas Gerais Todo é coberto de montanha Mas a minha região É praticamente plana E eu só Consegui realizar Esse sonho aí Esse objetivo De fazer trilhas de montanha Depois que eu vim Aqui para Curitiba Essa é a razão De eu dizer Que sou mineiro Bastante azarado A outra brincadeira Que eu faço É dizer que eu sou Um cara muito ruim De mira É que Eu sempre quis vir Para Curitiba Sempre quis vir Morar em Curitiba Ou em algum Outro local Da região sul Mas acabei Primeiro Indo morar lá Em Macapá No extremo norte Do Brasil Ou seja Eu costumo brincar Dizendo que Mirei no sul E acertei No extremo norte Isso aí se deve Ao fato de que Depois que eu Estava finalizando A faculdade de direito Eu acabei Prestando um concurso Para a Universidade Federal Do Amapá E fui aprovado Aí fui Residir lá no Amapá Em Macapá Capital do estado Em junho de 2016 E só em janeiro De 2021 Depois que conheci Minha esposa Lá em Macapá E tudo mais Aí que eu consegui Uma transferência E vim Morar aqui em Curitiba Então eu brinco Que sou um cara Muito ruim de mira Porque mirei no sul E acertei No extremo norte Aí só depois Que eu corrigi A rota da minha vida E passei Residir aqui em Curitiba A partir de janeiro De 2021 Então essa aí É a explicação Da outra brincadeira Que eu faço Então quem Aqui em Curitiba Muitas pessoas Aí que me conheceu Sabe que eu Brinco com essas duas histórias Falando que eu sou Um mineiro muito azarado E um cara Muito ruim de mira Então Vocês conhecem aí agora Essa Essa parte da minha vida aí A explicação Dessas duas brincadeiras Toda essa área aqui A minha direita Pertence ao complexo militar Aqui No bairro Bacaxeri Tem alguns prédios Residenciais Acho que são Moradia de soldados Oficiais Enfim Toda uma área aqui Que integra Esse complexo militar Bom Aqui eu já tô Chegando na linha verde Quem conhece Curitiba Sabe que ali na frente Passa a linha verde Do outro lado É o bairro alto Então aqui já é um dos limites Do bairro Bacaxeri Aí conforme vocês podem perceber Estou bem próximo do aeroporto do Bacaxeri Já tinha Acabou de decolar aqui E estou Agora Indo em direção A rua Fagundes Varela Uma das principais Aqui também No Bacaxeri E logo mais Já Vou finalizar A caminhada por aqui Então Você pode perceber Que o Bairro acaba sendo Pouco utilizado Em virtude Da grande área Que o aeroporto E o complexo militar Ocupa aqui No Bacaxeri Aqui eu estou Na Fagundes Varela Já Uma rua aqui Bastante movimentada Um pouco mais A frente Tem Um agrupamento De alguns comércios Como se fosse Um pequeno centro comercial Aqui na rua É um pouco mais Para frente Você já deixa O bairro Bacaxeri E já vai em direção Aos bairros Jardim Social Cabral Hugo Lange E outros Já Logo a frente Aqui já finaliza O bairro Bacaxeri Então Vou virar aqui Direito Passar aqui Perto do Final da pista Do aeroporto Bacaxeri E Em direção A rua México Aqui eu estou caminhando Na rua Na rua Já praticamente No limite Sul Aqui Do bairro Bacaxeri Você seguindo Aqui a direita Cerca de dois Quarteirões Você já chega Na área Que pertence Aos militares E Seguindo pela esquerda Já logo Você está No bairro Jardim Social Então Aqui é só Uma pequena Faixinha Do bairro Bacaxeri Que é Vamos dizer assim Aberto Aberto A habitação Sem ser O pessoal Ali da área Dos militares A rua México É uma via Bastante extensa E muito movimentada Aqui eu estou Caminhando no sentido Da rua Prefeito Erasto Gardner Aqui é o Vigésimo Batalhão De infantaria Blindado Uma das partes Da estrutura Aqui Dos militares Que fica junto Ao Aeroporto Do Bacaxeri Já estou quase Chegando na entrada Do aeroporto Do Bacaxeri Minha GoPro Está com pouquíssima Bateria E eu já vou Encerrar o vídeo Por aqui Bom pessoal É isso aí Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Isso aqui É uma amostra Um pouco assim Geral Do bairro Bacaxeri Todo vídeo Foi uma amostra Do aspecto geral Dos dois bairros O Boa Vista E o Bacaxeri Mostrei E o Bacaxeri Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma